A Record ouviu o Dieguinho e eu fiquei feliz demais. O que você vê de diferente nessas duas imagens, além da roupa da Raquel? O microfone, olha aqui. No dia da estreia, ela estava com o microfone completamente travado, engessado, como se ela estivesse amarrada. Ontem, a Record botou o microfone e ainda não botou nem o de lapela, que jornalista está acostumado, mas botou o amarelinho que eu falei para vocês, que poderia ser o microfone que daria essa liberdade para a Raquel gesticular. E ali pela foto, essa foto acho que foi até o Matt Bala que fez, você vê a mãozinha para cima e a mãozinha para baixo, assim, né? A mãozinha para cima e a mãozinha para baixo. Então, cara, um espetáculo, um espetáculo. Ela estava muito solta, muito tranquila e eu fui o primeiro a falar sobre essa história do microfone porque eu estava assistindo o programa e escrevendo o texto da minha opinião sobre a apresentação dela. Botei lá o texto, botei lá a minha opinião e aí, evidente que, né, acho que pode ter chegado na Record, não sei, e aí a emissora decidiu tirar o microfone de mão e botar o amarelinho. Que fique assim até o final da temporada, porque deixou ela muito mais à vontade. Eu gostei, tá bom? Eu gostei. É isso. Quem gostou, deixa o like.